Senhora Helene Misha, nós estamos no capítulo 3 da segunda parte, Espíritos em Condições Medianas. Jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimento, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola, a leviandade de caráter predispunha a mais pura, mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Então, ela tinha, era um pouco leviana, de caráter, gostava mais das coisas fúteis, mas era uma pessoa dócil, amiga, bondosa, gostava de fazer a caridade, ajudava as pessoas. E vamos ver o que ela tem a nos dizer. Evocado três dias após a morte, por pessoas conhecidas, exprimia-se assim. Não sei onde estou, que atubação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamento a minha ausência quanto presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence. E, no entanto, eu me sinto, eu lhe sinto a autidez. Ela ainda sentia o corpo frio e gélido, parado ali no, ainda bem que ela estava sentindo ele ali no caixão. Mas, com a mente turbada, ainda culpada, sem conseguir se despertar. Então, ela tinha sido três dias após a morte e ela ainda estava nessa turbação. Quero deixá-lo, e mais a ele me prendo. Quer deixar o corpo físico, mas fica mais preso a ele. Sempre. Sou como que duas personalidades. Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa. É necessário que vá lá ainda, meu outro eu. Que lhe sucederá na minha ausência. Adeus. Totalmente perturbada, procurando, acima de tudo, o corpo físico, aquele que ela tinha perdido, aquele que ela queria recorrer de volta. Ou, apenas, entrar naquele, continuar naquela turbação, sem ter o ânimo necessário e a força necessária para a comunicação. Nota. O sentimento de dualidade, que não está ainda destruído por uma completa separação, é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, devia igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois tenha sido lento o seu desprendimento. A ponto de três dias após a morte sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal. A questão da gente levar, tomar atitudes levianas da vida, tomar atitudes que não deveríamos tomar. Nós precisamos aprender a nos espiritualizar. Precisamos aprender a elevar nossos sentimentos. A construir os bons sentimentos para caminharmos na direção do Pai. E para estarmos, amém, no plano espiritual, em condições melhores. Mas como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas, eis o que diz. Então, ela não tinha vícios sérios. É importante entender que esse termo vícios sérios vai marcar, da agora para frente, enquanto vamos falar dos Espíritos sofredores, das expiações da Terra, que esses vícios sérios podem trazer complicações muito graves para todos nós, e nós temos então que começar a trabalhar o nosso novo impulsionar das realidades sublimes que devem existir em nossos corações. Obrigada por haver desorado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Minha pobre mãe está dificílimo resignar-se. Então, ela já agradece a oração, já entende que teve a separação do corpo físico, e fala que a mãe está difícil resignar. Entretanto, será confortada, e o que os seus olhos constituem sensível desgraça, era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornasse no que devem ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua aprovação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Então, ela passa a mensagem direcionada à mãe para consolar a mãe, mesmo que a mãe estava difícil, mas aquela mensagem já ia começar a amenizar-lhe o coração, dar uma nova base, dar um novo entendimento, e ela ia poder caminhar no sentido de se aperfeiçoar, no sentido de se aprimorar, ética e moralmente, e podendo ficar ao lado da mãe, confortando-a até os últimos momentos da sua vida. A perda de tempo na terra é uma coisa que pesa muito para os espíritos, e todos eles ficam o tempo todo ali, ó, perdi meu tempo. Olha, poderia ter feito coisa útil, poderia ter trabalhado mais, poderia ter feito mais, poderia ter amado mais, poderia ter contribuído mais com as forças do bem. Observem que da agora para frente vai ser sempre essa temática, poderia ter feito mais. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom. Ter fé em Deus. Ter fé num ser superior. Ter fé que as coisas ruins vão passar, que o mundo vai ficar melhor, que as coisas vão se estabelecer de uma forma melhor, e que Deus é bom. Pergunta. Levaste muito tempo para reconhecermos? Compreendi a morte no mesmo dia que por mim oraste. Aí é o detalhe importante, na hora que eles fazem oração por ela, ela compreende a morte. Mas até fazer oração ela estava perdida. Por isso é tão importante a oração para aqueles que já morreram. Era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofri, acreditava, sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado neste mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata-vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada, voltarei sempre com prazer. Adeus. Ellen. Então, a prece é importante pelos falecidos. Orem pelos que já morreram. Peça a Deus que os abençoe e que os ilumine. Eles precisam de oração. E todos nós precisamos entender a importância da bênção de Deus na nossa vida. E para recebermos essa bênção, nós precisamos elevar nossos sentimentos aos céus. Em oração, elevar nossos sentimentos ao Pai, pedindo a Ele as bênçãos do amor para nossa caminhada. Que Jesus nos ilumine, nos dê força para sabermos domar as nossas más paixões e adquirirmos valores que nos impulsionam para Deus. Que nos apulsionam para termos a consciência tranquila do dever bem cumprido das realizações do bem que venhamos realizar. Então, vamos lá.